Oi, eu sou a Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje o nosso assunto é Arqueologia, história ou antropologia? Essa é uma pergunta que as pessoas que conhecem um pouquinho a arqueologia se fazem. Ela se parece mais com a história ou se parece mais com a antropologia? Quando a arqueologia começou, lá no final do século XVIII, início do século XIX, na Europa, ela se parecia mais com a história. A ideia, aliás, ela surge junto com a história. A ideia era fazer reconstrução do passado. Como as coisas aconteceram, valorizando muito uma sequência cronológica. Claro, no século XIX não dava para analisar com precisão, como nós temos hoje, análises mais precisas sobre datação. Para ter uma ideia de o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas várias metodologias, já nesse período, foram criadas. Como, por exemplo, analisar as peças por tipologia e por esses tipos de peça ser possível identificar o que era mais antigo. Se a peça era mais simples, se ela tinha menos decoração. E, depois, ela ia se aprimorando e a gente conseguia entender que ela era um pouquinho mais próxima. Essa tipologia é uma metodologia criticada. Porque uma coisa mais simples não necessariamente foi feita antes de uma coisa mais elaborada. Elas podem ter sido feitas ao mesmo tempo, terem uma, até um elaborado ter sido feito antes de uma coisa mais simples. A gente não tem como afirmar, ou nesse período, não se tinha como afirmar isso com muita certeza. Bom, aí depois, nos Estados Unidos, a arqueologia foi se aproximando mais da antropologia. No período que a arqueologia se aproxima mais da antropologia, ela fica mais técnica. Então, mais necessidade de quantificar coisas. Então, se eu tenho um grupo que usava conchas, quantas conchas tem naquele lugar? Pelo volume de conchas, quantas pessoas provavelmente viviam nessa comunidade? E aí, essa aproximação trouxe mais técnica, mais cara de ciência para a arqueologia. Por outro lado, em alguns momentos ela ficou técnica demais, a ponto de a gente nem conseguir descobrir direito como que era esse cotidiano com tanta preocupação com números, tabelas e gráficos. E hoje? Hoje a arqueologia meio que fez um casamento entre antropologia e história. Então, os pesquisadores do presente acabam fazendo as duas coisas. Mas, ao mesmo tempo que tentam entender o contexto, também se preocupam em construir uma cronologia. Ainda mais que hoje nós temos datações mais precisas. Quando eu vou para um perfil, eu sei exatamente o que está mais embaixo. Ah, era antigo. Antigo quanto? Antigo, 5 mil anos. E o que está um pouquinho mais na linha de cima? Antigo, quantos? 2 mil anos. O que está aqui, antigo, quantos? 300 anos. E eu consigo fazer uma sequência cronológica mais precisa hoje do que no passado. E hoje a arqueologia também tem uma aproximação muito grande com a etnografia. Que é tentar entender não só o passado, mas as pessoas que vivem no presente, naquele lugar. Como elas vivem no presente e se relacionam com ele. E como que elas entendem os materiais arqueológicos e o contexto arqueológico do passado. Por hoje o nosso assunto é só. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.